Mais notícias do setor policial. Homem é preso com mais de 50 quilos de cocaína. Essa prisão aí, a apreensão também desse entorpecente, aconteceu em Brasilândia pelos policiais militares rodoviários. A informação com Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia novamente Israel, Antônio Luiz e a todos. A base da Polícia Militar Rodoviária Estadual aqui de Três Lagoas, que fiscaliza as rodovias de Três Lagoas, Brasilândia, Inocência e Silvíria, realizaram essa apreensão milionária na tarde de ontem. Eles faziam uma fiscalização da MS-395 em Brasilândia, que é a continuação da BR-158. Só que depois de Brasilândia para Batacuaçu, ela pertence ao Estado. Eles faziam essa fiscalização quando abordaram uma saveiro de cor cinza e durante uma conversa com um motorista de 42 anos, eles estranharam a conversa, já que ele não dava ali detalhes de onde saiu, para onde ia, o motivo da viagem, o que levantou suspeita nos policiais. Foi feita uma revista no carro, aonde eles encontraram um fundo falso e alguns pacotes brancos. Esses pacotes começaram a ser retirados desse veículo e, depois de uma análise ali, eles constataram que se tratava de cocaína. Foram pesados e totalizaram 53 quilos e 155 gramas de drogas. Essa droga, Israel, está avaliada em R$ 2.650.730. Droga essa que, se chegasse no destino, seria batizada, poderia ir para 100 quilos e triplicar o lucro dos traficantes, que eles acabam aí revendendo nas bocas de fumo para outros traficantes. Então, eles acabam aumentando o lucro. Uma apreensão considerável de drogas e a polícia, tanto o Militar Rodoviária Estadual quanto a PRF, vem realizando as rodovias para impedir que drogas e arma acabem chegando nos grandes mercados aí nos polos para ser vendidos e colocar as pessoas no mundo do vício, acabando se degradando. Agora, a Polícia Civil da cidade de Brasilândia, junto com o CIG e também o Núcleo Regional de Inteligência, vão investigar o caso para tentar descobrir quem era o traficante que vendeu esse entorpecente e para quem seria levado essa droga, já que o rapaz de 42 anos que dirigiu o carro era apenas aí o chamado cavalo doido, que pega o carro já preparado, recebe um valor para levar o carro até um ponto X, aonde ele corre o risco de ser preso e assumir a conta do tráfico de drogas por conta de um valor aí irrisório. Os traficantes que levariam aí esses R$ 2,5 milhões, mais de R$ 2,5 milhões, com certeza no máximo pagaria de R$ 5 a R$ 10 mil para esse rapaz aí que agora vai ficar no mínimo sete anos preso no presídio de segurança média lá em Bataguaçu, para onde ele foi transferido após ser autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia. Tchau!